O empreendedorismo social é um movimento onde as pessoas resolvem dedicar seu tempo, muitas da área integral, outros que dão uma parte do seu tempo, para criar ações que possam mudar a sua comunidade. É uma evolução do voluntariado, só que agora esse empreendedorismo social ele associa o voluntariado e a tecnologia. Então como eu posso levar a educação para pessoas que estão no local alinham com a afluente da Amazônia, onde a escola é difícil? Como eu posso usar essa tecnologia para ajudar pessoas a detectarem se tornou um problema de saúde? Então na verdade a gente está diminuindo as diferenças e as distâncias entre a sociedade, levando tecnologia para todos os campos e essa é uma das partes do empreendedorismo social. A tecnologia pela tecnologia não faz agentes transformadores. O que nós precisamos é compreender que essa economia hoje, é uma economia que está em transição e ela é a economia do conhecimento. A gente tem que transformar toda a informação que nos é trazida via internet, via televisão, via rádio, em um conhecimento. Então essa tecnologia, esses equipamentos, são nada mais do que um local onde você vai depositar toda aquela informação que você transforma em conhecimento. E o professor vai ser o grande maestro, ele sai do papel de dar conteúdo, na minha opinião, para ser aquele curador de conteúdo, ou seja, aquela pessoa que fala assim, olha, tem aulas abertas em português da principal universidade americana, tem um indiano que ele está falando sobre banco social e alguém foi lá e traduziu. Então eu acho que nós temos que ter uma consciência de que a informação está aí e você tem que correr atrás e transformar isso no conhecimento. Então quando você tiver uma grande ideia, vai dar uma pesquisadinha na internet, você vai ver que já tem um monte de gente falando sobre isso. Isso não é nenhum problema, quer dizer que realmente está no caminho certo. Eu acho que o IGOV, o governo, ele precisa muito ser explorado nesse sentido, com a ajuda da sociedade. Eu acho que a gente tem que sair desse sistema onde as pessoas só criticam e ficam ali apontando, está errado isso, e falam o que pode ser feito. Então, por exemplo, aqui em São Paulo teve o caso agora da máfia dos fiscais. Essa questão começa a ser rastreada quando o prefeito eleito, ele contrata quatro hackers que começam a mexer nos números da prefeitura antiga. E esses hackers, olhando esses números, que a gente chama de grandes números, de big data, eles começam a ver que tem algo errado nesse conceito aqui e detectam que tinha ali um vazamento de imposto. Então, quando você abre os dados para as pessoas, quando você chama esses jovens, e a gente tem que apontar o que é jovem, jovem hoje não tem nada a ver com a idade, tem a ver com o quanto você encara as mudanças, você começa a olhar esses números e perceber que a gente pode criar uma grande transparência radical. Então, isso vai para o governo, isso vai para as cidades inteligentes. A pergunta é, quantos ônibus nós precisamos hoje para trazer as pessoas da Zona Sul para o centro de São Paulo, na área de pico? Os números já estão aí, precisa de alguém ler isso e criar uma solução. E aí, a gente não tem menos congestionamento, não tem escolas mais abertas, a gente precisa abrir os dados. A gente está vivendo uma grande infância, que eu chamo de digital no mundo inteiro, isso é uma coisa brasileira. A gente está vivendo uma síndrome do selfie, que é o que é a síndrome de você só tirar foto de você mesmo em todas as situações. A gente está vivendo um povo, onde a gente chama de gerações distraídas, onde a gente consegue ler com textos mais elaborados, ler aqueles 140 caracteres. Esse excesso faz mal, porque aí você acaba ficando muito raso. Mas daqui a pouco a gente vai perceber que é possível fazer coisas diferentes e que é possível estar posicionado e colocar no seu telefone uma aula, uma entrevista de 20 minutos. Então, a gente vai sair dessa hiperconexão da geração dos distraídos, da síndrome do selfie, da infância digital, para falar e mudar a pergunta. Antes era o que a tecnologia mudou na nossa vida? E a pergunta agora é, quando a gente domina a tecnologia, como eu mudo tudo em volta?